Jesus te adorarei, pelo sangue rei amado, pelo grão que foi rastrado, te adorarei. Meu Deus e meu lar do dia que vem já, vou te ensolar, 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 vou te ensolar. Jesus te adorarei, pelo sangue rei amado, 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 Então você adorai , seu mais um vez, eu adorarei Matou半os, já adorai Ó, ro, ro Das filhas tu insens não ecuando Eu adorai, eu adorai Alô, seu mais um vez, eu adorarei Matou半os, já adorai Amém. A felicidade que a vida Vou- Gerarim do céu Eu contorei Eu contorei Eu contorei Todos gerarim do céu Eu contorei Eu contorei Eu contorei Todos gerarim do céu Eu contorei Eu contorei Eu cont building Vou-l covered Legenda Adriana Zanotto